Fala galera aqui quem fala é o Kael estamos começando mais uma parte desse joguinho Affected the Manor, afetado a mansão e agora vamos para cá né Para cá, opa, vamos para cá para a gente desvendar os mistérios daqui, não sei se é fora, não sei se é um cemitério, não sei o que tem aqui fora Mas vamos, tá que abre e fecha a porta aqui, vamos para cá agora, beleza, vamos lá É, aqui já é fora da mansão né Aqui é o que meu pai? Aqui é mais coisa? Aqui é o que, uma segunda fase? O que é aqui dentro, aqui fora, aqui? No escuro da bexiga Não dá para andar mais rápido que isso O portão se abre sozinho Uai, mas isso aqui não é a entrada da mansão, não? Isso aqui é a entrada da mansão, não é não? O que é isso aqui? Ué? Caralho, que tocando ave maria, mano Eu tô arrepiando, bicho Tocando ave maria numa vitrola antiga, velho Agora eu posso escolher se eu vou para lá, ou se eu venho para cá, ou se eu vou para lá E essa, e essa, e essa lanterna aqui é para quê? Eu vou para cá Tem como ligar ela não, essa lanterna? Fechou? Fechou a porta, velho Não estou conseguindo ligar a lanterna, não Deixa a lanterna estar ligada Agora ligou É a mesma mansão, será? Parece ser a mesma, a mesma estrutura Meu Deus do céu, velho Filho da puta Uma foto De um Cara de bigode Minha mesma mansão Ou Ou tinha fé da bexiga Eu tenho prioridade para falar isso, porque eu sou burro também, tá? Ah, eu vou falar que a minha... Que a minha lanterna está falhando Não importa Eu sei fixo Meu Deus do céu Não crucifica se tu estava aqui, velho Meu Deus do céu Não, sai daqui Sai daqui Sai Sai Não dá para andar não, velho Sai Sai É por aqui, né? Sem vergonha Por esse caminho Sai Chegamos na cozinha Tem um rato muerto aqui Mais um rato morto Mais outro rato morto Ai O mesmo velocidade andando? Ah, Jesus Tem alguém cantando aqui dentro É uma música de Niná, velho Vambora parou Oxe Neném sumiu O Neném sumiu Ela está chorando Uma escada, agora não sei se eu entro naquela porta ali ou se eu desço a escada, na escada não dá pra descer, tem umas barreiras aqui, ó o neném aqui, não dá aquele mesmo bonequinho vagabundo, seu safado, tem alguma coisa andando pra cá, vem pra cá, vem pra cá neném, você me enche o saco, velho Mano, eu queria poder dar um papão na careca desse Ai, filho da puta Cadê? Ele sumiu A cadeira balançando sozinha Não é uma vitória, velho Por aqui mesmo, é um jeito Precinto, sustos e cagaços Você ri, né, ô safado Tá tudo mudando de lugar, velho Vou ficar parado aqui, tá vendo onde eu vou Meu Deus do céu Nem a gravidade não funciona mais nesse lugar Filha da puta, somo daqui da minha frente Filha da puta, somo daqui da minha frente Uff Tem mais pra ali Foto de um... Caralho, isso aqui é uma foto que simboliza tipo a paralisia do sono, cara E isso aqui eu sinto muito Acontece muito comigo Paralisia do sono, é horrível, cara É horrível de verdade Lanterna desligou Uma doida aqui Tida de... De noiva Deixa eu ver se tá gravando ali O negócio tá sendo doido, né, ó Pá, ferro Sabor foi tudo agora, velho Cair lá embaixo, eu tô lascado Se eu desviar um pouquinho aqui, será seu morro? Eita Lanterna Lanterna, pelo amor de Deus Essa lanterna não serve pra merda nenhuma, bicho, olha só Ilumina só um tiquinho Uma coisa batendo na janela Vambora Vambora Uff Mais uma Ai meu Deus do céu Mais um retrato que simboliza a paralisia do sono ali Esquadro voando, doidinho Esquadro trocando de lugar Um cavalo Está toda um cavalo, né? Vambora 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 Tô ficando tonto! Tô ficando tonto! Tô ficando tonto! Parecendo aquele monstro do... 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 A série Lost Capé! Parece eu.... CAR.: Cadê a minha... a minha... Minha lanterna? Tava dá pra eu ver quase nada Mano, é engraçado! O gráfico não é aquelas coisas Vai dar pra você ver cada partícula de poeira em 3D Olha isso aqui Ó, que legal, mano Não tem outra saída É o jeito, né? Quantos andares essa mansão, velho? Eita ferro, eita ferro, eita ferro Eita ferro, velho Despencou o elevador E agora? Caiu lá embaixo Sobrevivemos? Provavelmente não Ou sim, que eu ainda estou ouvindo barulhos Ou escuro absoluto Estou ouvindo Pequenos sons O que é que vai acontecer aqui, Jesus? Muito obrigado pela sua visualização Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar a sineta Até o próximo vídeo Valeu O que é que vai acontecer aqui? Então, vamos lá